Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber que está aqui na 7Play Academy e que vai te ajudar nos seus resultados como afiliado. Só que para isso eu vou correr lá para a minha tela e te passar tudo direitinho. Vamos lá? Bom, agora aqui na minha tela eu vou te mostrar como é fácil e rápido se tornar parceiro de um dos produtos 7Play. Você vai clicar aqui em vitrine, em vitrine de produtos. E aqui a gente vai estar te oferecendo, te entregando todas as ofertas que a 7Play trabalha. Então você vai poder escolher a que você mais se identifica. É importante que você conheça o produto que você vai estar trabalhando. Quando eu digo conhecer o produto que você vai trabalhando, não é comprar o produto. Não é fazer uso do produto. Mas sim analisar a página de venda e saber exatamente o que você está oferecendo para o seu cliente. Entender como é a comunicação. Saber de que maneira vender, de que maneira ofertar. E aí é por isso que a gente prepara um conteúdo bem bacana de material para vocês. Então nessa aula eu vou te mostrar aonde você vai encontrar esse material. Então a gente agora vai estar usando o Plano Bela de exemplo. Então você vai clicar em saiba mais. Aqui a gente tem a apresentação do produto. E lembrando que o objetivo é só você entender a parte do material. Mais para frente a gente vai falar sobre o link da afiliação. Então você vai clicar aqui em link do material. E você vai ser direcionado para um Dropbox. Direcionado para um conteúdo que a gente preparou exclusivamente para você conseguir trabalhar com esse produto. Então o que a gente tem aqui do Plano Bela? A gente tem uma pasta de apresentação do Plano Bela, uma pasta de depoimentos, uma pasta de Facebook, FAQ, as páginas disponíveis para você em Elementor, o público e as regras. Dentro de cada pasta você vai ter todo o conteúdo que você precisa para poder estar trabalhando em cima dessa oferta. Para poder estar trabalhando com esse produto. Então no Plano Bela a gente tem a apresentação do Plano Bela, que é um vídeo onde o Tiago Rubens explica o que é o Plano Bela, o que é o produto. Como ele funciona para cliente. Até mesmo para você poder conseguir tirar todas as dúvidas da cliente. A gente tem uma pasta de depoimentos, onde você tem acesso a vários depoimentos de clientes que já usaram o método de emagrecimento do Plano Bela. Você tem a pasta do Facebook, é uma das principais pastas, é uma das pastas mais importantes dentro do conteúdo do material. Porque aqui você tem acesso a copy, imagens, lista de palavras negativas, funil de manichete, remarketing, como trabalhar nas suas primeiras campanhas, vídeos relacionados ao produto. Mas calma, pode estar parecendo um pouco confuso ou excesso de material para você que está começando agora no mercado. Mas acredite, tudo vai fazer mais sentido de acordo com as próximas aulas e você vai entender exatamente onde começar a usar cada um desse material. Cada item que a gente está te apresentando aqui. Então a gente tem também a parte do FAQ, que é onde você tem todas as dúvidas referentes ao produto, mas relacionadas ao cliente, relacionadas ao lead, que vai te fazer perguntas no teu bate-papo, vai fazer perguntas num comentário. Ou até mesmo aquele parente que você quer vender o produto, aquela amiga que você está indicando, ou você mesmo como afiliado ou afiliado fazendo uso do Plano Bela. Aqui você também vai estar tirando todas as suas dúvidas e matando as objeções em relação ao produto, tá? A gente tem também a pasta de Paginas Elementor, que é a pasta onde você tem as páginas para trabalhar com a sua estrutura. Lembrando que isso você vai conhecer um pouco mais à frente no decorrer do nosso treinamento, no decorrer do 7Play Academy 2.0. Aqui você tem o público, onde a gente fala qual é a persona, qual é o público-alvo, quais são as dores e desejos do Plano Bela. Tudo que você vai precisar conhecer e entender para se comunicar cada vez melhor com o seu cliente, cada vez melhor com a sua lead. E aqui a gente tem as regras do produto, que é muito importante que você, como afiliado, tenha atenção a esse material para que não cometa nenhum erro, para que não descumpra nenhuma regra e tenha aí a tua afiliação cancelada ou algum tipo de penalização, né? A gente não exclui a afiliação sem se comunicar com o afiliado, mas é importante que você leia as regras para poder seguir todo o processo certinho, tá bom? Então, esse é o produto Plano Bela e esses são os materiais disponíveis para ele, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você sempre vai poder entrar em contato com o seu time de gerente, você sempre vai poder entrar em contato com a gente. Então, é importante que você esteja sempre próximo para a gente poder te orientar e te auxiliar, né? Te ajudar nessa caminhada aí como afiliado. E na próxima aula eu vou estar falando para você como se tornar afiliado desse produto. Agora eu apresentei o material, mostrei como você acessa ele através da 7Play Academy. E na próxima aula eu vou estar mostrando lá na Monetize como você faz para se tornar afiliado desse produto, beleza? Então, um beijo e a gente se vê na próxima aula. Então, um beijo e a gente se vê na próxima aula.